Aos Sanders Se você quer ser agressivo Eu deixo a sua bunda ardendo Bot granting... Toma, toma, toma Qu sabotagem Toma 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 Tom Você quer senso agressivo, o deite a sua burda ardera É, bota-tapa-tapa-tapa-tapawords Quatro quarenta, eu vou ficar no último dois Você quer senso agressivo, o dente e a sua burda ardendo Toma, 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 toma. Uma, 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 uma Cause da pata-tapapapapapapapapor Campeba Paz do parede eu vou Quatro, paredes, vivo Quatro, paredes, vivo Quatro, paredes, vivo